Música Olá, nós vamos agora começar mais uma vez o informativo municipal na TV Cultura Ouro Fino na Web com o prefeito doutor Maurício Leme de Carvalho, que vai trazer as ações que foram realizadas no final do ano passado e no comecinho desse ano e outras ações ainda serem realizadas durante a sua gestão aqui em Ouro Fino. Prefeito, dando início aí às obras, às ações realizadas no município de Ouro Fino, gostaria que o senhor começasse falando sobre a Avenida da Saudade, que ganhou novas luminárias. Suzete, realmente nós fizemos uma obra importante na Avenida da Saudade, referente à troca de luminárias. Antigamente tínhamos lá luminárias antigas, pequenas, que clareavam muito pouco. Então nós colocamos aqueles braços longos, modernos, a iluminação ficou excelente. Eu quero aproveitar o adendo e falar de toda a troca de iluminação que nós estamos fazendo na cidade. Um trabalho muito forte. Estamos trocando os braços, modernizando os braços de lâmpadas em toda a cidade. Onde tem aquele bracinho curto com aquela lâmpadazinha amarela, vai mudar. A RICEL, a ganhadora da licitação, está trocando essa iluminação de toda a cidade. Além do mais, nós estamos implantando a iluminação em avenidas que não tinham. Por exemplo, a Avenida Palmácio Buti, estamos colocando já posteamento e implantando a iluminação. O povo do Jardim Aeroporto vinha para o centro, à noite, corria um risco com aquela escuridão. Além disso, estamos fazendo a iluminação na Avenida Perimetral Nova, onde já se colocou posteamento, luminárias. Está faltando só ligar o transformador. O prefeito no Jardim Aeroporto, na Avenida Palmácio Buti, a Rua Palmácio Buti, ganhou um novo calçamento. Pois é, no Jardim Aeroporto, é um bairro que ganhou bastante. Nós estamos incluindo o bairro. Eu dizia que aquele bairro estava excluído da nossa sociedade, estava esquecido. Lá nós fizemos um PSF e fizemos uma calçada, como você diz, um passeio em toda a Avenida Palmácio Buti. Fizemos a iluminação, estamos terminando a iluminação de toda a Avenida. E vamos fazer ainda uma nova creche no Jardim Aeroporto, além de uma quadra coberta. Ainda sobre obras, doutor Maurício, houve também a pavimentação nas ruas do bairro Jardim São Paulo, que também já foram concluídas, né? Pois é, estamos concluindo várias obras de pavimentação. As ruas do Jardim São Paulo, há 16 anos esquecidas, estavam cheias de buracos, de lama. Hoje o povo se sente feliz com o asfaltamento na sua porta. Além disso, estamos concluindo também o asfaltamento da Perimetral Nova, onde fizemos o retorno com o tubulão. Ficou muito bom, muito bonito e muito eficiente. O trânsito agora vai ser entrada única pela Avenida Perimetral Nova. E fizemos então o recape também da Avenida Marechal Deodoro e de uma parte da Avenida Delfim Moreira. Além de nova pavimentação na Avenida em frente ao aeroporto. Aquela avenida estava toda desburacada, o asfalto já tinha se desmanchado. E chegamos o asfalto até a estrada de Monticião, onde estamos fazendo um trevo de entrada para embelezamento daquele trevo, daquela chegada da cidade. O Departamento de Obras da Prefeitura tem realizado um trabalho também nas ruas da cidade com a troca de manilhas e novos bueiros, né, doutor Maurício? Pois é, esse é um trabalho importante, trabalho de infraestrutura, como se diz, um trabalho subterrâneo que não aparece para a população, mas fundamental. Nós fizemos manilhamento em várias ruas, trocando, colocando bueiros novos e readequando os que já existiam. Por exemplo, na Varsa, fizemos um manilhamento com 250 manilhas. É uma drenagem pluvial muito forte e fizemos isso em todas as cidades, em várias avenidas, em várias ruas. E tem muito para fazer ainda, porque a infraestrutura subterrânea da cidade está muito defasada, inadequada e muito antiga. Precisa ser modernizada. Praças e ruas das cidades estão sendo revitalizadas, como é o caso aí do Centro Cultural, doutor? Pois é, revitalizamos várias praças, como a Praça da Baronesa, que você já viu, a Praça da São Benedito, e Praça do Antônio Afonso, que é a Praça Padre Alderí, Monsenhor Alderíge. E agora o Centro Cultural está prestes a ser inaugurada, essa revitalização, fizemos jardinagem, iluminação. Nós reabrimos a Rua Américo Rossi, fizemos uma revitalização também, tornando o Centro Cultural iluminado e bastante revitalizado, atraindo o nosso turista. Doutor, a tecnologia e a modernidade chegaram em zona rural, que é o caso do Distrito de São José do Mato Dentro, que ganhou aí a telefonia celular. Como é que foi adquirido essa ação para o Distrito? É, através desse projeto Minas Comunica, nós conseguimos a telefonia celular, a torre, a implantação da torre de telefonia celular, tanto no Distrito da Crisola, como no Distrito de São José do Mato Dentro. A Crisola, quando nós colocamos lá a telefonia celular, ela abrangeu vários bairros, Carioca, São Pedro, e outros bairros próximos da Crisola estão atendendo com maior eficiência o telefone celular. E no São José também, atingiu lá o bairro dos Machados, Taguá, Calisto, Cursicas. Então o povo lá está tendo o poder de comunicação com o mundo todo, através do telefone celular, com maior eficiência possível. Além disso, a atual administração se preocupa também com a segurança do povo de Aurofino, visto que a administração aí do senhor, doutor Maurício, entregou equipamentos para defesa civil no trabalho de segurança na cidade. Pois é, a defesa civil é muito importante para nós, porque são membros voluntários, eles não ganham nada, trabalham dioturnamente, atendendo as emergências, tanto de incêndio como de enchente. E nós, então, temos que beneficiá-los de alguma forma, oferecendo condições dignas de trabalho para eles, segurança para eles e para o povo. Então nós compramos as IPIs, que são materiais de proteção para eles, tanto individual como proteção coletiva, são abafadores de fogo, são capacetes, máscaras, coletes, a prova de fogo, macacões. Então são vários IPIs que nós compramos, importante para a segurança deles, para que assim eles possam ajudar a nossa população com mais eficiência. Doutor Maurício, uma novidade aí para a população, e que agradou todo o povo de Ouro Fino, é o sonho da casa própria, que o senhor aí vai realizar nos próximos meses aí, ou nesse ano mesmo, né, com as 450 moradias. Como é que foi a aquisição desse trabalho para o município? É, nós entramos em Ouro Fino, no nosso mandato, com a intenção e a promessa de construir casa para o povo carente. E logo no primeiro ano de mandato, adquirimos um terreno, compramos e recebemos a escritura, a escritura registrada, suficiente para a construção de mais de 500 casas, que é lá no bairro do Gargatá. E ficamos trabalhando junto ao governo federal, ao governo estadual, para conseguir. E agora eles nos liberaram a construção das casas. Quem está resolvendo e tomando conta disso é a Caixa Econômica Federal, através da nossa agência regional de Poços de Caldas. Então, esses agentes da Caixa Federal estiveram aqui, nos ajudaram nesse trabalho, e já fizemos então a inscrição de todo o povo que deseja ganhar uma casa do governo. Agora, o pessoal da Caixa Federal vai fazer um trabalho de seleção e selecionar. A primeira etapa serão 150 casas, eles estão nos garantindo isso, 150 moradias sociais. Na segunda etapa, mais 150. E na terceira etapa, 150, 200 casas, perfazendo um total de cerca de 500 casas populares para Ouro Fino. Estou torcendo para que isso não dê para trás, que o governo que assumiu comigo esse compromisso, que realmente confirme o que ele disse, e que as casas sejam construídas. Que a nossa população precisa sair do aluguel, precisamos dar dignidade às pessoas mais carentes. Doutor Maurício, mudando um pouco de tema, nós vamos falar sobre educação. A Secretaria de Educação realizou várias mudanças no que diz respeito à Ianaiaof, à Creche do Alto e a abertura da Creche Pró-Infância. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho. Fizemos algumas mudanças na educação, nesse início de ano, que são no sentido de melhorar a educação, qualificar melhor nossos alunos. Primeiramente, nós inauguramos a Creche Pró-Infância, localizada entre o Jardim Belo Horizonte e o Jardim Patrícia. São 160 alunos que estão estudando lá, com todo conforto, porque é uma creche moderna e muito bonita. Ela está funcionando em pleno funcionamento. Além disso, nós fizemos algumas mudanças. Nós transferimos os alunos da antiga Iof para o centro da cidade, localizado no prédio dos Capuchinhos. Por quê? Porque lá as crianças corriam riscos. Primeiro, porque o prédio é um prédio antigo e precisava de reformas muito demoradas e muito caras. Além disso, a MG 290 trazia risco para os alunos, que tinham que se deslocar todos os dias, correndo risco de acidentes nas estradas. Então, trouxemos a antiga Iof para o centro da cidade, onde conseguimos modernizar as instalações. Os alunos estão muito satisfeitos, os pais também. E mudamos o nome. Hoje se chama Centro Educacional Municipal, também houve uma outra mudança, que foi a retirada da Creche do Alto, onde nós distribuímos os alunos daquela creche para as outras creches. Por quê? Porque a Creche do Alto não é nossa, é um local que nós tínhamos uma sessão de uso, mas era totalmente inadequado. Era um local com paredes mofadas, vazamentos de água. Tentamos a reforma várias vezes, não conseguimos, porque é um problema de infraestrutura antiga, um prédio antigo. E para nós construirmos uma creche naquele bairro, nós temos que adquirir um terreno que nós não temos. Nós temos um projeto para o creche no bairro do Alto, mas estamos primeiro adquirindo esse terreno e vamos construir uma creche lá em breve. Doutor Maurício, além disso, na educação, uma novidade esse ano foi mais veículos para o transporte universitário, beneficiando mais de 160 alunos. Nós entendemos que uma cidade desenvolvida depende de uma educação de qualidade. Precisamos, então, melhorar o ensino em todas as áreas, em todas as idades. Não é só o ensino municipal de 1 a 6, de 0 a 6 anos. Nós precisamos também trabalhar até no nível universitário. Muitos universitários estavam abandonando as suas faculdades porque eles já têm as despesas com livros, com a faculdade, com as despesas do dia a dia, com apostilas, e não conseguiam pagar o seu transporte. Então, nós adquirimos alguns veículos para isso e estamos fornecendo transporte gratuito para as cidades de Pinhal, as cidades de Pouso Alegre e a cidade de Inconfidentes. Isto é para cursos que não tenham aqui Orofino. Se algum curso, por exemplo, curso de enfermagem, cuja faculdade existe em Orofino, infelizmente nós não oferecemos o transporte que o aluno tem que estudar na nossa cidade. Doutor Maurício, na área da saúde, o município foi contemplado com mais um veículo para o departamento. Pois é, esse veículo foi destinado pelo nosso deputado da cidade, deputado Dalmo. É um veículo doblou para sete passageiros e está servindo muito para nós. Quando nós transportamos paciente para fazer quimioterapia, fazer tratamento de câncer, outros tratamentos fora do domicílio, são tratamentos de alta complexidade que nós não conseguimos oferecer aqui. Então, esse veículo serviu muito. Muitos locais que nós mandávamos dois veículos com quatro ou três pessoas em cada um, hoje um veículo só atende. Ainda na saúde, o senhor participou da inauguração do SAMU em Varginha e também teve a inauguração da base do SAMU aqui em Orofino, né doutor? Pois é, o SAMU é uma ferramenta importante para a saúde da nossa região. É uma remoção rápida do paciente com eficiência. Muitas vezes os feitos sofrem um acidente na rodovia e o transporte, se não for eficiente, traz danos físicos irreparáveis, às vezes até fatais. Porque o cheito, às vezes, teve uma fratura na coluna, ele tem que ser removido com toda a técnica apropriada, senão ele pode adquirir uma paralisia definitiva. Então, esse transporte rápido, eficiente, que o SAMU nos oferece, é muito importante. Nós temos, então, em Orofino, uma base do SAMU. Por quê? Porque nós estamos no centro regional, a nossa base vai atender cidades vizinhas, como em Confidentes, Bueno Brandão, Monte Sião, Jacutinga, Albertina. E nós construímos essa base e oferecemos ao SAMU, que já mandou para nós duas ambulâncias, inclusive uma ambulância UTI, com médico, enfermeira e atendente, para prestar esse socorro rápido. Então, foi um ganho muito grande para a nossa região, uma ferramenta importante para a melhoria da nossa saúde. Além disso, na saúde, teremos a inauguração da nova UBS e da farmácia de Minas, aí nos próximos meses, né, doutor Maurício? É, talvez seja nos próximos dias, Suzete. Nós queremos inaugurar a UBS, juntamente com a farmácia de Minas, no aniversário da cidade. Ela está em fase de acabamento final. Eu acredito que dentro de 20 dias ela será totalmente terminada e nós poderemos, assim, inaugurar. É uma UBS tipo 2, que cabem lá duas equipes de saúde básica. Lá nós vamos ter o centro de referência da mulher, de saúde da mulher. Seria Mater Dei de Ouro Fino, Mater Dei Municipal. Então, lá vai ser atendido todas as doenças referentes ao sexo feminino, a parte de ginecologia, de obstetrícia. Inclusive, nós vamos incluir lá a pediatria, porque a mãe faz o pré-natal, o atendimento ginecológico, o atendimento de pré-natal. Ela depois, a criança, ela continua o tratamento lá e a sua criança também é atendida no mesmo local. Então, lá vai ser o centro de saúde da mulher e, além disso, teremos, juntamente, o PSF do Alto, que vai funcionar lá. Prefeito Maurício, a Prefeitura do município, junto com o DMAI, conquistou aí uma nova caixa d'água no bairro do Alto. É mais um benefício aí para o município, né? É uma aquisição fundamental, principalmente nesses momentos de seca no Brasil. Nós tivemos, agora, nesses últimos dias, chuvas torrenciais de alta intensidade. Mas, mesmo assim, nós não estamos preocupados com o tempo da seca, porque os nossos abastecimentos de águas, os nossos represas, estavam com dificuldade, estavam reservatórios baixos. Então, nós estamos fazendo mais um reservatório natural, que é uma represa, uma nova captação de água. E ganhamos do governo estadual esse reservatório, que é uma caixa metálica extremamente moderna para 800 mil litros de água, localizado no bairro do Alto, vai atender vários bairros da nossa cidade. Nós tínhamos uma caixa antiga lá, que era feita no tempo antigo, que estava cheia de trinque, de vazamento, que não estava resolvendo nada. Então, nós demolimos aquela caixa antiga, revitalizamos e colocamos esse novo depósito, esse novo centro de abastecimento de água, que seria essa caixa metálica, esse novo reservatório metálico, moderno, que está praticamente pronto, já pronto para ser inaugurado. Prefeito Maurício, a Prefeitura de Ouro Fino, o município de Ouro Fino, na administração do senhor, tem resgatado a cultura para a cidade, com as festividades, resgatando a folia de reis, no início de janeiro desse ano, e também um resgate muito importante, que eu gostaria que o senhor falasse também, é do Ouro Fino em Folia 2015, que foi um sucesso nesse ano. Pois é, desde que nós entramos aqui na Prefeitura, nossa meta é voltar ao Ouro Fino, aquela referência que era no Estado de Minas Gerais, em cultura. Nós tínhamos acabado as nossas festas, tanto de carnaval, como rodeio, com festas cívicas, tipo o 7 de setembro. Então nós estamos trabalhando para resgatar, para Ouro Fino, todas essas festas, e começamos já no início do ano, nos primeiros dias do ano, com o encontro que nós tivemos aqui de folia de reis. Foram várias folias de reis, que nós trouxemos, convidamos, recebemos, e foi uma festa muito bonita, começou pela igreja, no presépio, depois fizeram a entrada, aquelas entradas tradicionais da folia de reis. Uma folia de reis nos deu o prazer, durante a missa, no Santuário de Ouro Fino, fez uma participação na missa, com vários cânticos antigos e tradicionais da folia de reis, depois fomos para o Salão do Asilo, onde terminou com várias apresentações daquelas folias, foi tudo muito bonito. E nós continuamos e vamos fazer todas as festas tradicionais em Ouro Fino durante todo o ano. Depois da folia de reis, nós fomos para o carnaval. Nosso carnaval foi muito bonito, carnaval que atraiu muitas pessoas de fora, de toda a nossa região. Nós trouxemos as escolas de Ouro Fino, nós investimos, demos uma ajuda substancial, financeira, e elas fizeram bonito na Avenida Guarda Amor Lustosa. Nós tivemos a Escola da Cata, do Alto, do Campinho, foram desfiles magníficos. Além disso, trouxemos a Portela, a bateria da Portela do Rio de Janeiro, que deu um show esplendoroso, o povo ficou muito contente e ficou satisfeito. Então, na segunda-feira, nós recebemos a Escola Monte Alegre de Pinhal, da cidade de Pinhal, que fez um desfile muito bonito aqui para nós. E também na segunda-feira, recebemos aqui a Escola do Primeiro Grupo de São Paulo, que é a Gaviões da Fiel. Foi um desfile muito bonito. Nós conseguimos atrair muita gente. Nós tínhamos lá na Avenida cerca de 20 mil pessoas. um recorde de todos os tempos das festas aqui de Ouro Fino. A gente fica muito feliz e muito satisfeito por ver o povo alegre e com a sua autoestima muito melhor e sentindo que o Ouro Fino está atraindo as pessoas de fora, de cidades vizinhas. Antes, nós íamos, nossos jovens, iam para as cidades vizinhas para se divertir. Doutor Maurício, outra ação da atual administração são as mudanças no trânsito de Ouro Fino, a realização de novas mãos de direção e também os semáforos que já foram instalados aqui nas ruas da cidade. Pois é, Ouro Fino é uma cidade de 265 anos. Uma cidade antiga, localizada em Minas Gerais, as cidades geralmente são colocadas em morros. E nós temos uma cidade antiga com ruas estreitas e íngremes, dificultando o trânsito de veículos. Hoje, com a modernização e com o aumento considerável de veículos, estava inviável transitar aqui por Ouro Fino. Então, tivemos que fazer uma mudança radical no trânsito. Mudamos várias mãos, instalamos vários semáforos, são quatro semáforos, essa é a primeira etapa da mudança do trânsito. São quatro semáforos. Mudamos a entrada da cidade principal, que era pela perimetral antiga, hoje é pela perimetral nova, a perimetral antiga é só a saída. Mudamos a mão da avenida Delfim Moreira, que era a entrada da cidade, hoje ela é a saída. Mudamos a mão da rua Marechal Deodoro e também mudamos a mão da rua Senador Miranda Júnior. Então, essas mudanças já estão dando um alento, melhorando um pouco o trânsito de Ouro Fino. Daqui a alguns meses, teremos a segunda etapa da mudança do trânsito, onde teremos novidades, teremos uma avenida nova de entrada da cidade, instalaremos mais alguns sinaleiros importantes para adequar o nosso trânsito, que estava muito difícil. Prefeito Maurício, obrigado pela entrevista, mais uma vez no Informativo Municipal, da TV Cultura Ouro Fino na web. Eu gostaria que o senhor fizesse aí as considerações finais para os nossos internautas. Pois é, nós falamos hoje de algumas obras, algumas ações, e isso é um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo para retornar ao Ouro Fino a importância que ele já teve no cenário mineiro. Ouro Fino foi a terceira cidade de Minas, importância cultural e econômica. Hoje, infelizmente, não chega nem perto disso aí. Mas a gente está trabalhando bastante, vai continuar trabalhando, e o Ouro Fino cada dia vai melhorando mais, com certeza. O nosso maior trabalho, Ouro Fino, a nossa maior ação, a nossa maior obra, Ouro Fino, foi resgatar a moralidade pública e a seriedade na administração da Prefeitura. Ouro Fino, E o que é que a gente está gravando? Ouro Fino. Obrigado.